Salve, salve pessoal, aqui é o Raul, bem vindos a mais um vídeo de The Iron, galera, vocês pediram, vocês insistiram, vocês pernearam, traz The Iron, Raul, traz The Iron, enfim galera, a 15ª vez vou tentar trazer de novo The Iron no canal, vamos ver se agora vai ou não vai, certo, e lógico, como não poderia ser, tem que trazer The Iron, tem que trazer o mestre, esse cara é o mestre do The Iron, galera, meu amigo Spartan Gamer, bora Spartanus, um beijo com vocês, então vamos voltar aqui a nossa aventura no The Iron no canal do Nerd, é isso aí, então bora lá, bora lá, eu tentando imitar o, vamos lá galera, a gente tá jogando de Utah Raptor, o certo, com essas skins novas, bonitonas, inspiradas no Jurassic Park, beleza, 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 então vamos embora, Agora, que a gente já, apesar que, olha, eu acho que servidor tá com umas configurações pra demorar pra descer a fome, né, tá normal, na verdade, é porque o estômago, vixi, olha aqui na frente, caraca, tem, tem um dilofossauro, ah, nossa, cuspidou, cuidado, tem um, aqui, aqui, ó, sai daqui, ele tá ali, ele tá ali, tá ouvindo um som bum, 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 é, eu ouvi Eu ouvi, eu ouvi, ele tá ameaçando, me ajuda aqui, eu tô aqui do seu lado, uou, morre dele, cadê, 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 perdi, caraca, calma, tô, tô, tô de olho, tô de olho, é que a gente tem que tomar cuidado, senão a gente tivesse morder, velho, calma, cuidado, cuidado, não vai na frente dele, ai, ele me mordeu, Caraca, ele me mordeu, cara, ele me mordeu, então esconde, ele tá dando alt, tá rodando com alt, eu acho que ele vai acabar, é, não, não é, o outro tá deitado lá ainda, cara, ele tá ameaçando aqui, ele tá querendo comer meu rabo, eu tô vendo ele, calma, eu parei de, eu parei, será que eu vou atar com ele? Não, 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 não vai, se ele, se ele, eu acho que é bom, se ele, se ele, eu acho que é bom, se ele, o que foi? Moro, 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 me ajuda, cara, não, é, morre, morre de ele, aí acaba com ele, mas parece uma surpresa, parece uma surpresa, só, só fica levando ele, só fica levando ele, só fica levando ele, Ir, para onde? Aí, lá, Kinder, chegando, cara, eu tô ferrado, adeus,, um monte de conhecer, Espino pega ele aí Espino, pega esse cara Espino Cara, esse Espino é maldito Pega ele aí Espino Raul foge, foge Corre, corre Corre, não corre Estou correndo, está travando toda a minha tela Aí, ataque ele, ataque ele, ataque ele Ele está deitado Ai, caraca, onde ele está? Você está sangrando? Estou Então deita, esconde, esconde Esconde no mato aí, vai para ele no mato e se esconde Ai, eu acho que não vou sobreviver agora Ai, meu Deus Ele deu as costas com o skateboard dele várias vezes Ali, 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 já avistei Está vindo, velho Ai, ai, ai Passa direto Estou com o dedo na H já Não precisa apertar H não Fica em silêncio Que não vai acontecer nada A gente está meio invisível aqui Mas Ele não está sozinho Nossa, ele está vindo Nossa, vai para lá Sai daqui Ai, não parou o sincramento ainda Meu Deus Fica tranquilo Fica tranquilo Ele não vai vir para cá Estou com muito medo Estou com muito medo Nessa situação que a gente está Ou É É um sarapadio É um cabeçadão Parece um puerta É um puerta É um barulho de boi Boi manso É, exatamente Olha lá, olha lá O rexão O rexão lá Parou o meu também Aqui, bora lá Bora sair daqui Vamos lá no puerta Finalmente vamos sair desse mundo É bom que você trouxe carcaça, né É, mas ele reinicia muito Acho que é porque está tendo muita matança É em uma hora e uma hora e meia Uma hora e uma hora e meia Uma hora e meia Manjei manjando Tá bom Está ouvindo? Olha aqui Que lindo Ah, meu amigo Olha, vai comer a árvore inteira Está só de olho Quer ver que ele vai virar um dra... Ele vai virar um... Ele vai sumir assim Quer ver? Três Dois Um Ah, não Ele gostou dessa vida Ele está comendo a árvore inteira A gente podia mesmo grudar nele Será que dá? Não vou tentar, não Olha a barrigona dele A gente podia grudar nele E subir lá no pescoção dele Ah, tá, tenta Nem sei como que gruda Apertar espaço É? É, vamos subir ali em cima Vamos lá E também Todo mundo Todos os grandes carnívoros Gostam de comer um puertazinho Cuidado com o rapo dele É, o chicote O chicote estrala Olha como ele é grande Muito alto, né, velho Ai, você pergunta Olha aqui o traque Olha o traquezinho Gordinho Opa Ih, está ameaçando a gente Territorial Nossa Cuidado Eu acho que Você percebeu que o Soropo Ficou muito irritado do nada? É, a gente está invadindo o território deles Eu acho que Eu acho que ele está vindo Algum carnívoro Além da gente? Ele não ia ficar tão doido Por causa só da gente É verdade Não, a gente nem ameaçou A gente não representa nada A gente está só andando de boa Não, e a gente mordendo ele Não dá dano Não, é verdade Eu acho que ele vindo o Rex O Rex consegue matar Eu não consigo matar ele, né É, o Rex consegue É raro eu ver o Puerta-Saro morto É É difícil de ver mesmo Mas o Rex mata É É Porque o Puerta É só ele pular Quando ele carinhão O Rex morte Ele pula E espera ele cair Quando o carinhão Morre de novo É bem fácil matar um Puerta Olha como ele é grande Muito legal Aí sua mãe pergunta Pra você Filho, você fez o que o dia inteiro? Pumi planta Olha lá Ele quer ver, olha Ele vai subir 3, 2, 1 Por que você acha que ele vai subir? Olha lá Toda vez ele está te contrariando Só para te contrariar Ele não vai subir não Ele está gostando de ser Puerta É E a gente é amigo dele Vai comer árvore A gente é amigo dele É o fã A gente é fã dele Sem que saber É fã, pô Vai ter um vermelho Acompanha Ô Puerta Eu te acompanho desde os 10 mil É isso aí Sou teu fã número 1, Puerta Desde aquela série Porta no Jardim da Infância Eu te acompanho Eu te acompanho Eu te acompanho Eu sabia que demora Um bebê Puerta pra aquecer Demora mais de 8 horas Aqui no Dail Olha, Dente de Leão Essas flores foram extintas Desde a época Da Era do Gelo As flores extintas? Não tem hoje em dia, não? Tem, Porta Eu estou brincando Ah, lembra do PIT Da Era do Gelo? Ah, Dente de Leão Eu caí Que isso, velho Que barulheira é essa, velho Esse bicho está atacado aqui na frente Eu estou com muita fome Estou na metade Sério? Caraca, mano Eu estou faminto Né Pega aqui meu Vale Cesta Dino Vai lá buscar alguma coisa pra comer Chega de refeição Bolsa Dino Opa Ali ele Eita Eita Casauro Tem um Tiranossauro Tem uma família de Rex Ó Tem dois Tarbossauros É Obertossauros Olha um monte que tem ali Bebendo água Tem Tem uma família de Rex ali E tem dois Obertossauros Eu não sei se são amigos Eu acho que não Estão comendo alguma coisa Está vendo? Estão bebendo água Caraca, bicho Olha o tanto E eu estou com fome Eles são da mesma família Obertossauro É da mesma família Que o Tiranossauro Será que a gente consegue fazer amizade? Difícil né Eles não vão deixar a gente participar do bando Não vai não Não é um bando O Obertossauro não é do bando Eu acho que eles estão dividindo carcaça É Só O que que foi isso? Vamos esperar ele sair Vamos esperar ele sair Eles não vão deixar para nós comida Vamos ficar ali naquele Vamos chegar na pedra então? Vamos ficar ali naquela pedra ali na direita Naquele morrinho Vamos, vamos Vamos lá Vamos lá Eu sigo Se a gente for assim vai demorar uma hora A gente vai chegar lá no ano que vem Galera, no ano que vem a gente continua o vídeo Vamos embora Vai, vai, vai Aqui atrás da pedra Eles não vê a gente Estão ali na frente A gente vai Só que você vai pela ponta Olha aqui Tem mais que um rex Tem um Barionix Olha lá, galera E um galirimu Opa Calma assim Olha ali E tá vindo outro lá atrás Eita Que reunião foi essa aqui Caramba Acho que a gente pode entrar Tem herbívoro ali É Pode ser Será? Vamos tentar Vamos ver, vamos ver Deixa eu fazer Porque eu sou mulher Vai devagar E aí, galera Vai devagar Que senão você vai ameaçar Foi assim Dois Dois Amizade Amizade Bom, fizeram amizade com a gente Olha, eu vou entrar no meio do grupo Vamos ver Dois Caraca, velho Tem alguma coisa morta ali E não parece herbívoro, velho Esses caras são traíra, bicho É um pedacinho É um pedacinho pra mim Olha lá Nossa, o espino deitou em cima O rex deitou em cima da comida Ele não quer dividir com ninguém Meu Deus Que cara esfuminado Esparta Eu tô comendo aqui Aqui do lado Não perdi tempo Caraca, deixa eu comer aqui Olha o que tá chegando ali, ó Tem um carro chegando Cuidado Tão fazendo ali Opa Olha lá, olha lá O cara abaixou a cabecinha Ah, tututu Ah, meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? Já tô satisfeito Vem aqui, Raul Fazer o tututu Tô satisfeito Aqui, ó Vem aqui Vai, vai Como é que faz isso? Eu não sei, eu não sei É control, control Ah, control, control Aê, estamos todos amigos Vem, herrera Vem, herrera Vem, herrera Os amigos, os animais Serreria Esse aqui é o Baryonyx O Baryonyx é legal É, Baryonyx O Baryonyx é legal Para com isso Esse tal de tututu Cadê o Karno? Eles deixaram o Karno comer, velho Puxa O Karno abaixou a cabecinha? Olha lá, a galera tá indo Vamos seguir com eles? Você escolhe Tá ouvindo? O que? Tem um Giga chegando Giga não é bom elemento, cara Não bota esses caras Atrás do Ero Giga atrás do Ero E aquele ali atrás não? Giga, aquele ali Concernando ali, ó Não, não, não Não tem Giga aqui Aquele listrado ali é o que? É só o reto de Karno Taurus A que morreu? É listradão ali Bebendo água É um Karno Ali, pô Aí nessa frente aí Não é um Giga É um Albertosaurus Ah, é um Alberto Eu pensei que era um Giga Ele tinha um Ski parecido Bom Quer ver que eu vou fazer esse Rex Fazer tu-tu-tu? Tu-tu-tu? Olha lá Eu não quero O Rex é sério Tu-tu-tu? Não, esse aí é o Spindle É o Spindle É o Baryonyx É o Baryonyx Alô, hoje a cara Que da hora Para de fazer isso, cara Olha lá Rodando dentro Olha que viagem Olha lá Os caras tudo rodando Tudo rodando Tudo rodando Eu vou rodar também Eu vou rodar também Olha que engraçado Nossa Alguém morde ali Morra Todo mundo Oh O Trike O Trike também Colou na fita Todo mundo de boa Galera Isso aí Os nossos amigos Os animais Tudo de boa Ah, eu quero também Olha lá Parece aquele negócio De frango Rodando Todo mundo vai Tem um Alberto Olha o Trike Que gordão Que que é isso Vamos bordo aqui Muito obrigado A refeição foi Excelente Foi incrível Vamos bordo Ai galera Depois dessa Eu vou finalizar o vídeo Galera Quero contar com o apoio De vocês Quem gosta de The Eye Trinca o like Certo? Eu quero ver Record de like Eu estou pedindo isso Nos outros vídeos E ninguém está fazendo Galera Vocês gostam de The Eye Quer ver mais The Eye No canal? Diz que sim Quer ver mais Spark No canal? Diz que sim Então trinca o like Certo? Se inscreva no canal Me siga na rede social E ative esse sininho Já ativou o sininho? Ele tem que estar Vibrando Tá? Ele não pode estar só aceso Não Ele tem que estar assim Vibrando Tocando Se não Desclica E clica de novo Virar o olho Pessoal É Ele tem que estar tremendo Galera Se ele não tiver Clica E clica Para desmarcar E clica de novo Para marcar E aí marca a primeira opção Receber vídeos do canal Nerd House Sempre Certo? É isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Galera Um grande abraço Valeu Tchau Tchau Tchau, tchau.